Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Vestical Treinamentos. Aqui quem fala com você é o professor Murilo. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar para que você possa visitar meu novo canal. É um canal pessoal, um canal cristão, onde ali eu bato papo sobre Deus. Sobre Deus. O nome do canal é Deus Quem Sabe. Eu vou deixar aqui embaixo nas descrições para que você possa clicar, ir lá, e inscrever naquele canal para que a gente possa nos conhecer melhor de uma forma mais informal. Fechou? Então vamos lá. Hoje esse vídeo se trata na área da segurança privada. E automaticamente na área da segurança como um todo. Por quê? Porque o assunto é abrangente. Normalmente as pessoas já são até segurança e não sabem diferenciar o que é furto e o que é roubo. Normalmente as pessoas se confundem muito. Ok, mas nós estamos aqui para aprender e para esclarecer qual que é a diferença. O que é roubo? Na verdade roubo é aquilo que eles te pegam, te tomam, automaticamente pega de você, onde você está vendo, vendo o que está acontecendo. Vamos entender. O que é roubo? Aí a pessoa imagina assim, roubo é quando alguém chega com a arma, com a faca, ou me bate, ou me derruba. Pode ser também. Mas a pessoa pode simplesmente chegar, olá, bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Eu sou um bandido e eu estou aqui para simplesmente te roubar. Eu quero o seu carro. Eu quero a sua bicicleta. Eu quero o seu celular. Aí você entrega, essa pessoa simplesmente roubou e não teve nenhum tipo de violência. Percebeu? Pode existir uma situação dessa? Eu estou aqui colocando um exemplo bem doido, mas para que você entenda. Isso é roubo. Então roubo, para acontecer, alguém tem que pegar alguma coisa sua e você está vendo. Está vendo o que está acontecendo. Isso é roubo. Agora vamos para o furto. O que é furto? Furto é quando alguém pega alguma coisa sua que você não vê. Talvez você está até no local, mas você não vê. Vou te dar um exemplo. Imagina que você está no ônibus, está no metrô e alguém aquele empurra, empurra. E quando você desce do ônibus, quando você desce do metrô, você observa que alguém pegou seu celular. Automaticamente você vai sair contando para todo mundo que alguém roubou seu celular. Não foi roubo, porque você não viu e quando eu não vejo, então é furto. Ok? E a gente acaba confundindo isso. E naturalmente, quando a gente fala que a bandidagem é uma bandidagem organizada, isso nos surpreende. Por quê? Porque ele sabe que a pena, na lei, ela é diferente para quem rouba e para quem furta. Porque quando você furta, você não colocou ninguém em risco. Porque a pessoa não viu. É alguém entrar lá dentro da sua casa, não acordar ninguém ou não está ninguém, está todo mundo viajando. Ou se está lá dentro de casa, ele pegar na surrupilha e levar e ninguém vê. Depois, quando você vê, você dá o alerta. Me roubaram. Não, não roubaram. Furtaram. Eu uso sempre isso na sala de aula. É até interessante. A maioria dos políticos, eles não roubam. Eles não roubam. Eles furtam. Por isso que é difícil de comprovar o que ele fez, porque ninguém viu. Olha só que interessante. Ninguém viu. Aquele, quem é esse ninguém? Vamos colocar nós como povo. O povo não viu. Eu não vi. Aquele político, aquele outro, roubando. Eu não vi. E se eu não vi, então foi furto. Então, essa que é a grande diferença do roubo e do furto. O furto, eu não vejo. O roubo, eu vejo. Fechou? Ah, bacana. Se você gostou do vídeo, bate aí aquele like. Dê aquele joinha, para que a gente possa multiplicar esse vídeo. Ah, e também, vai aí, se você chegou agora, inscreva aí no nosso canal. Tá bom? Agradeço demais. Ah, e vai lá no nosso canal. Deus quem sabe. Vou deixar aqui embaixo, aqui, lá nos dizeres, aqui, nas mensagens. Tá bom? Muito obrigado por tudo aí. E Deus abençoe a sua vida. Não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Fechou? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.